E aí, Aninha? Você vai querer o de desenho ou o de verdade? Eu quero esse aqui! Foi você que escolheu! Ah, eu preferi o de desenho! E aí, vamos fazer! Você vai querer, Aninha, de verdade ou de desenho? Eu quero esse aqui! Tá bom! Você que escolheu! Mentira! Ah, eu queria o de verdade! E aí, Aninha? Vamos lá? Você vai querer o desenho ou você vai querer o de verdade? Ah, eu vou no da direita! Você fez a sua escolha! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que eu preferi o do desenho! É uma cobra bem enorme!